Eu boto para o limite de 700 frames, só que ele só fica em 60. O louco! Ah, caraca, o mal nasce, o sujeito morrendo. Quero ver, está sem som, sem som para valer, tut 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 tut, você vai morrer. Caraca, eu não estou conseguindo fazer o que eu quero, ah, os caras conseguem me matar antes de eu chegar no lugar que eu quero. Aí, dá nem para jogar, parar de gravar, ai meu Deus, é muito lag. Eu não acredito que eu consegui ficar na sua frente. Eu vou tirar print, não, está doido. Eu consegui ficar na sua frente, eu. Um cara tão ruim no... 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 no coisa. Não. Vamos lá.